Música Oi Roberta, oi pessoal do Coluna Privilege Estamos chegando agora no meio ambiente da Casa Cor 2018, a sala do jardim E eu vou falar rapidamente para vocês um pouco do conceito desse projeto Essa é uma sala concebida por um casal colecionador de arte contemporânea E quando eu comecei a pensar nela, eu buscava um material neutro E o porcelanato Dansky Mud, grande formado da Porto Belo Shop, foi ponto de partida desse espaço É um material de tom castor, com uma textura incrível de inspiração escandinava E nessa sala, eu abri mão do tapete, convencionalmente usado nas salas de estar e nos livings Justamente para poder potencializar essa textura, que é muito bacana de ser sentida descalça E eu vou mostrar para vocês, e quem quiser conhecer mais da nossa sala do jardim Aguardo vocês na Casa Cor 2018 Aguardo vocês na Casa Cor 2018 A CIDADE NO BRASIL